Fala aí galera, beleza com vocês? Muito bom dia! Eu estou atualmente em Foz do Iguaçu, nesse momento eu estou na garagem do prédio do Matheus Cais Vocês conhecem o canal dele né, que ele só fala de Apple, o fanboy da Apple cara E gente, não sei se vocês sabem né, porque a gente fez um vídeo aqui no canal falando de que Eu iria fazer uma viagem da Bahia até Foz do Iguaçu de moto e olha só Quem tá aqui? A moto e minha esposa, a gente veio tudo junto parceiro Veio de lá da Bahia até Foz do Iguaçu, na verdade a gente veio até no Paraguai né Porque tá na fronteira e agora a gente tá se organizando aqui, que a gente vai lá no Paraguai né Eu tô querendo mudar de celular né, tô atualmente com o iPhone 11 e tô querendo mudar Vou tentar comprar o iPhone 12 lá, vou ver qual é o valor e vou passar essas informações pra vocês E quero levar também um pouco do X3 Pro, já fiz um vídeo aqui no canal, mas quero fazer mais conteúdos com ele Então, muito em breve a gente se vê aí Tchau 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 Olha só, esse é o valor Que inclusive, segundo o Matheus Está mais caro que no Brasil Aí você tem ali o iPhone do 11 De 128 gigabytes Você tem o iPhone 12 De 64, o 12 De 128, o iPhone 13 Mini, que seria Esse aqui, olha só O iPhone 13 875 dólares E você tem aqui também Outro modelo, esse aqui é o de 128 Os dois de 128 E esse é o valor do aparelho em reais Lembrando que a taxa de câmbio aqui Está um pouquinho alta, você pode ainda Passar um pouco mais barato se você comprar dólar Fora da loja Então, está mais montajoso Você comprar no Brasil Por incrível que pareça Agora, olha só gente, esse aqui O iPhone 13 normal Vocês podem ver iPhone 13 Custando 930 dólares Aqui, olha Calcula aí, Matheus Quanto daria isso aqui Em reais Vamos ver aqui Pegar aqui a calculadora Esse é o valor Em reais O Matheus já aqui Adiantou aqui, né Para a gente ganhar tempo 5.440 reais Aí você tem aqui também O topadão O iPhone 13 Pro É o Pro ou o Pro Max? É o Pro 1.235 dólares Você tem aqui Ah, não Esse aqui é o Pro Max Não, o Pro também Pro Só que esse é o Pro de 128 E aqui o Pro de 256 Gigabytes É, meu irmão O Pro Max é esse aqui O Pro Max é esse aqui 1.550 dólares Vamos calcular aqui Para ver quanto dá isso aqui Em reais 1.550 Vezes 5 1.85 Que é o dólar atual Aqui dentro da loja Aí eu Dá quase 10 mil reais E aqui, pessoal Você tem aqui O iPhone SE A gente já mostrou lá A linha iPhone 13 E aqui você tem O iPhone SE Que está custando 438 Em reais Da esse valor aí Aqui O iPhone 11 De 128 gigabytes Está 685 dólares Em reais Da esse valor aqui Na conversão direta Aí você tem aqui O iPhone 12 De 64 gigabytes 815 dólares Você pode fazer A conversão aí, né? 815 Vezes 5.85 Aí você tem aqui O iPhone 12 De 128 gigabytes 880 dólares 880 Vezes 5.85 Aí, ó Até que preço Está interessante, viu? E aí você tem aqui O iPhone 13 mini Diz aqui A versão de 128 gigabytes Bom, então Esses são os preços aí Do iPhone 11, 12 E 13 E 13 Aqui na loja Nissei No Paraguai Então, para comprar iPhone, pessoal Pelo menos aqui no Paraguai Não está tão vantajoso Está praticamente O mínimo valor do Brasil Agora, só para tirar a prova Dos 9 Olha só O valor do Poco X3 Pro Aqui Na versão De 128 gigabytes Olha só, pessoal Esse aqui é o Poco X3 Pro Como vocês podem ver Esse aqui é a versão De 128 gigabytes Está custando 247 dólares Vamos ver quanto Dá isso aqui Em reais Deixa eu desbloquear aqui Procurar o aplicativo Da calculadora Eita É da trabalho Ah, foi esse aqui Então 247 dólares Vezes 5.85 Que é o dólar Aqui da loja Olha só 1.444 reais Aí no Brasil O Poco X3 Pro De 128 gigabytes Está custando O que? 1.600 1.700 reais Mais ou menos Então, eu acho que A vantagem maior É comprar no Brasil Porque a diferença Não está tão significativa Pelo menos Por causa do valor Do dólar atual Se o dólar estivesse Um pouquinho mais baixo Compensaria E é isso Tentei comprar aqui O iPhone 12 Que eu realmente Estou precisando trocar De iPhone O meu aí Vou colocar à venda Inclusive E Deixa para comprar no Brasil Pelo menos lá Eu consigo pagar no cartão Parcelar de várias vezes E não tem juros Então Não reclame muito do Brasil não Vou parceiro É isso aí pessoal Não se esqueça De se inscrever no nosso canal De deixar o seu like Agora temos Nosso grupo de ofertas No WhatsApp E no Telegram Os links estão na descrição Do vídeo Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E até a próxima